Bom dia, bom dia, bom dia. Oi. Opa, bom dia. Bom dia, Gabriela, bom dia, Davi, bom dia, Arthur, bom dia, Luna, bom dia, Vitória, bom dia, Esther, bom dia, Garela. Oi. Oi, oi, oi. 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 Bom dia, bom dia, pessoal. Colocando presente, presente, presente. Bom dia. Bom dia, Matheus. Colocando presença na lista de chamada. Aham. Ó, o Matheus cortou o cabelo. E aí, Tio, como é que vai a vida? E aí, Vitória, tudo bem? E você, tudo bem? Tudo certinho. Hoje acordou animado, hein? Posso estudar matemática hoje? Tô mais ou menos, mas tudo bem. Tio, o Matheus, o Matheus, você tinha que começar a live cinco minutos depois. Por quê? Eu já vou explicar por quê. A gente sempre começa a nossa live cinco minutos antes, não é? Sim. Aí, teve uma reunião. Aí, falaram que tem professor que perde dez minutos pra começar a aula. Aí, eu tava pensando, se a gente começa cinco minutos antes, então a gente só perde cinco. Que merda tá acontecendo? Tá. Pessoal, temos alguns avisos. Nós não vamos poder enrolar tanto pra começar a aula. Mas a gente não enrola, né? Se a gente começa cedo, a gente começa no horário certo. Nós não vamos poder enrolar tanto. Se a gente começa oito e cinquenta e cinco. Então, a gente começou oito e cinquenta. Então, é isso daí. Outra coisa, que vocês não vão precisar mais enviar as atividades pelo e-mail. Porque como a gente tá corrigindo aqui... Eba! Aí, o Anajú, ele gostou. Ô, tio, eu gostei muito. Eu não mando nada. É. Só que, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu número aqui no negócio aqui, ó. No chat. Eu já dei presente aí, tá bom? Oi? Eu já dei presente aí, tá bom? Tá, beleza. Botei o meu número ali no... No site. Aí. Tá pra privado aqui. Oi? Tá no privado. Peraí, deixa eu botar pra ir pra todo mundo. Peraí. Tem que lembrar meu número, que eu nunca lembro meu número. Aí, ó. Meu número. Aí, o que que vocês podem fazer? Podem me mandar as dúvidas que vocês tiverem. Eu falo, professor, eu já fiz. Me manda aqui, porque eu preciso anotar a participação de vocês. Ô, tio. Aconteceu um evento histórico. Eu mandei um presente. Normal. Presente? Que presente? É que eu botava. Presentei... Ah, tá, tá. Entendi. Rapaz, entendi. Nós vamos corrigir as atividades hoje. Aqui, ó. Nós vamos corrigir as atividades do livro 2, né? Na página 10 e página 11. Oi. Me ouviram? Matheus tem uma pistola, mano. Eu vi que ia falar agora. É, Matheus. O quê? Cuidado, hein? Que vida. Matheus marca ali com a pistola. Ah, tá. Você tem Júlia, menina? Oi. 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 Você passou a página 11 pra fazer? Passei semana passada. Gente, o Magrega acabou. Você sabe que é o Magrega, né? Não. O namorou dois youtubers, cara. Coitadinhos. É a segunda vez que eles terminam. Ah, então daqui a um dia eles voltam. Tá dando que terminam em 2020? Daqui a um dia eles voltam. Pessoal, nós vamos fazer as atividades da página 10 e da página 11, tá bom? Se a gente terminar antes, a gente já começa a estudar um pouquinho sobre reta numérica. Vocês também devem tirar de letra. Acho que dá pra terminar antes. Aham. Dá pra terminar antes. Deixa eu ver aqui. Dá pra gente terminar antes. Porque é pouquinha coisa, né? Vocês são muito inteligentes. Então, vai ser fácil, fácil, fácil. Lembrem de colocar o nome aí, ó. Presente, 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 presente. Nesse momento estamos com 26 pessoas onlines. Beleza? Beleza. Ô, tio, você tem TikTok? Eu tenho. Nossa, o tio tá engordando? Oi? Vitória, para de comer. Você vai ficar gorda que nem eu. Aqui, ó. Tá engordando. É o bullying reverso esse. Pessoal, o que tu ia falar, né? Esqueci. Oi. Minha internet aqui resolveu cair. Qual foi, tio Caio? É. Eu acho que ele sabe disso. Tá bom? Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo vocês. Voltou? Voltou. Isso que eu ia falar. Minha internet caiu aqui. Foi embora. Tá uma maravilha. Minha internet é maravilha. Então, pessoal. Tiro na cabeça. Então, vamos lá. Ah, coloquei o nome. Ah, vocês se inscreveram no canal do YouTube? Não. Sim? Eu tô também esquecendo. Então, se inscrevam quem não se inscreveu. Sim, eu me inscrevi. Manda um link aí. Peraí. Não, eu não trouxe o meu. O tio tem que ligar a câmera? Tem. Putz. Vamos lá. Correção das atividades. Banana, mãe. Ô, tio. Volume 10. Oi. Tio. Fala. I'm a banana, mãe. Eu vou conseguir alguém pra falar isso. Você vai tomar balada na cara. Não. Vamos. Vamos lá. Não. Vamos lá. Escreva um número racional correspondente a cada um dos seguintes conscientes. Restaque. Peraí, tio. Peraí, tio. Calma. Eu tô deitado ainda. Uai. Uai. Ô, eu vou deitado de novo aqui. Agora eu vou deitado. Uai. O que é isso, rapaz? É igual página. É igual página, tio. É na página 10, primeiro. É igual página. Página 10. Essa deve ter terminado. Essa aqui nós vamos dividir e nós vamos achar os números naturais correspondentes. Nós vamos fazer as equações aqui. Começando pela primeira. Letra A. Aqui, ó. Preciso da ajuda de vocês. Oi. Eu estou indo embora. Menos um dividido por nove. Dá quantos? Menos um? É mais nove? Mais nove? É. Não, é... Ô, tio. É menos um dividido por menos nove. Você disse menos um dividido por nove. Ah, tá. Dá mais um. Dá quanto? Dá mais um? Mais nove. Mais nove? Menos nove. Mais um? O meu Deus. O meu Deus me diz oito. Gente, se nós formos dividir um por nove, vai dar quantos? Zero vírgula... Um, 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 um. Exatamente. Muito bem, Davi. Muito bem, Davi. Eu acerto. Muito bem. Zero vírgula um, 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 um. Positivo, tá? Mas quando nós colocamos aqui, ó, correspondente aos quocientes, o número racional, o número racional é o quê? Uma fração, né? Então, o que que nós podemos fazer aqui? Olha aqui, ó. Um sobre nove. Positivo. Tá bom? E fazer um dois... Tá isso, Tiago? Oi? Pode. E fazer um dois... Eu transformei em fração e depois o visadismo. Isso, também. Pode ser isso aí. Vocês entenderam? A gente divide um sobre nove e você pode transformar logo em fração, que é menos um sobre menos nove. E aí nós vamos achar zero vírgula um, 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 um. Aí você pode transformar esse zero vírgula um, 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 um aqui, ó, na fração. E qual vai ser a fração? Um sobre nove. Beleza? Dúvidas? Todos entenderam? Tá. Então eu fiz os cálculos, mano. Agora eu vou botar tudo em fração. Tô nem aí. Isso, coloca a fração. Ah. A câmera tá ligada? Eu tô vendo todos vocês aqui, ó. Tô, meu Deus. Tô, algo trago pra mim, ó, o que você tava falando. Qual? A explicação? A explicação, Maria? É? Então o que que a gente fez? Nós temos essa equaçãozinha aqui, ó. Que é menos um sobre menos nove. Nós vamos transformá-la em fração. Vai dar menos um sobre menos nove. Nós vamos dividir um sobre nove. O que nós vamos achar é dízima periódica. Que é uma dízima periódica simples. Porque é 0,1111. Nós vamos transformar esse 0,1 na fração novamente. Que é um sobre nove. Entendeu? Entendi. Valeu. E a letra B, pessoal? Qual é o resultado da letra B? Menos dezenove dividido por... Menos um? Mais dezenove. Menos um? Será que é? Certeza absoluta? Dezenove. Menos um. Menos um. Essa é uma questão boa de cair na prova, né? Você pode botar tudo em fração? Pode. Só você colocar um sobre um. Menos um sobre um. Então, vamos lá. A letra C. A letra C. Nós vamos ter menos 21 dividido por mais sete. Menos três. Menos três? Menos três. Então, menos três. Muito bem. Ou 21 sobre sete. Isso aí. E a letra D? Como que nós vamos fazer a letra? 0,875. Eu calculei essa minha. Qual a C? 0,875. Espera aí. Nós já vamos ver a resposta, Arthur. Matheus. Oi. Qual que é a forma fracionada da C? A C? Vou escrever aqui. 21 e 7. É. É. menos 21 sobre 7. Certo? E nós sabemos que 3 vezes 7 é quantos? 3 vezes 7 é 21. Então, 21 dividido por 7 vai dar menos 3. Menos 3. Entendeu? Respondido? Obrigado. Tio. Oi. Qual a primeira coisa que você faz? Qual a primeira coisa que você vai fazer quando essa live acabar? Eu não sei. Eu tô preparando o material de vocês. Dormir. Pra gente fazer. Eu vou fazer. Eu também fiz isso. Eu acho que depois que eu vou acabar aqui, eu vou lançar a aula logo de amanhã pra vocês darem uma olhadinha no conteúdo. Não. Tá bom? Tá bom, tio. Vamos lá. Menos 14 dividido por menos 16. Como é que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer o seguinte, ó. É legal aqui. Não, eu quero não, mãe. Menos 14. Menos 14, ele é divisível por 16? 14 e 16 são divisíveis? Com manteiga. Só que você pode fazer quebrada. Tô melhor de que um pouquinho. O vovô fez pra mim. Só que você pode fazer quebrada. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos torná-lo numa fração irredutível. Certo? Uma fração irredutível, nós temos que dividir tanto de cima, tanto de baixo. Pelo mesmo valor. Precisa. Então, se nós pegarmos aqui, ó. Travou. Nós vamos pegar aqui. Deixa eu fechar aqui pra pegar de novo. Travou. Estão me ouvindo? Sim. Agora sim. Sim. 14 dividido por 16. Lembrando que o resultado dessa fração aqui, ó. Menos 14 e 16. Nós vamos ter que reduzir os dois pelo mesmo valor. Como que nós vamos fazer? Qual é o primeiro número da divisibilidade? Não é o dois? Dois. Então, dois. Pode dividir. Por dois. Dois. Vai ser igual a quantos? Sete. Sete. E oito. Sete. E oito. Pronto. Transformamos a nossa fração numa fração irredutível. Precisa. Então, essa fração irredutível vai ser o resultado dessa divisão. Yes. Quatro. Sete sobre oito. Oi. Só que se perguntarem essa pergunta, podia botar sem frazer a irredutível? Não. Se você colocasse na forma decimal também ia estar certa. Só que você ia ter mais trabalho, né? Calma, Pelo. Fala pra sua mãe. Oi. Então, tá começando lá. Então, vamos lá. Pra número dois. Número dois. Nós vamos escrever os seguintes números na forma da fração irredutível. Mas, depois eu vou falar hoje da tarde. Fração irredutível agora. Nós vamos ter que fazer. Nós vamos fazer. Vocês lembram que isso daqui... Isso daqui é um número o quê? Um número decimal. Nós vamos ter que transformar esse número decimal em fração. Como que nós fazemos pra poder transformar? Pegamos os seis, colocamos o nove. Depois subtrai pelo doze. Tem certeza. Você pega o 2,6. Você tira vírgula e fica 16 décimos. 26 décimos. Muito bem. Esse daqui é um número decimal exato, olha. Número decimal exato. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que tirar... Nós temos que analisar quantos números possuem após a vírgula. Primeiro nós colocamos um 1, porque ele está representando o primeiro número. E quantos números possuem após a vírgula? Se tem 1, nós vamos colocar apenas um 0. Colocamos apenas um 0. E depois nós fazemos o quê? Tiramos a vírgula. E nós vamos encontrar... Ai, meu Deus. Aí. 26 sobre 10. Porque se você dividir, vai dar 2,6. E aí, tem que transformar, tio. Tem que colocar o irredutível, não? É, eu dividi os dois por 2. Aí, e isso daí? Os dois dá pra dividir por 2. Aham, nós vamos transformar ela por irredutível agora. Vamos dividi-la por 2. Pessoal, meu áudio tá travando pra vocês? Sim. É porque vocês estão dando o eco aqui pra mim também. Aqui, ó. Voltou? Não. Voltou o eco. O eco. Espera aí que daqui a pouco vai melhorar. Mas tá muito ruim? Muito, muito, muito ruim? Dá pra ouvir, tio. Dá pra ouvir? Dá pra ouvir. Nós vamos reduzir, então, os dois por 2. Já que é na forma irredutível, vamos dividir por 2. E vai dar quantos? Vai dar quantos resultados dessa equação aqui? 13 quintos. 13 quintos. Que é 26 dividido por 2 é igual a 13. E 10 dividido por 2 é igual a 5. 13 quintos. Transformamos na ação irredutível. Alguém com dúvida? Oi? Oi? Alguém com dúvida? Eu não. Eu não. Não? Não. Então, nós vamos prosseguir. Tem alguém com microfone ligado também. Vamos lá. Menos 8,5. Como que nós vamos transformá-lo numa fração irredutível? É, você tira a vírgula, aí fica menos 18 sobre 10. E você divide por 2,2. Fica menos 87. E aí, que é possível. Não dá pra ser mesmo. Você falou a letra C, Davi. Ah, é a B. É a B. É a B. É a B. Que vai dar 17. É isso. Eu tô dando uma pergunta. Ali, com a mesma coisa da A e a B, a gente sempre vai ter que colocar o 10 quando a gente for transformar esses números racionais pra uma forma de fração irredutível? Sim. No caso aqui, porque é um número decimal exato, olha só. Nós vamos colocar aqui o 1 por causa do primeiro número inteiro aqui. Daqui o 8, por exemplo. Certo? E o 0, ele vai ser de acordo com o número de casas que tem após a vírgula. Aqui só tem uma casa. Então, quanto 0 nós vamos colocar? Então, se tivesse duas casas após a vírgula, a gente teria que colocar dois zeros? Isso. Igual aqui, na letra D. Na letra D tem duas casas. Então, são dois zeros. Quer fazer minha máscara? Entendeu? Quando? O Tel tá preocupado com a máscara. Olha aqui, Tel. Calma, pera. Vamos lá. Então, nós vamos dividir por 5. Quando nós dividimos por 5, nós vamos achar menos 17 sobre 2. Ixi, caiu. Não, Tio, é que eu tô falando... Voltou? Aqui caiu. Olá? Oi, voltou? Eu tava falando com a minha avó, que tá aqui do meu lado costurando. Ah, sim. Mas voltou, que tinha caído aqui pra mim. Oi? Quando a gente acrescenta, tipo, fica 90, por exemplo, quando tem números diferentes depois da vírgula... É, dízima periódica composta. Ah, tá. Eu acho que eu confundi. Uma dízima periódica composta, tá bom? E aqui, então, nós temos 17 sobre 2, porque nós dividimos por 5. E a letra C? O Davi já deu um spoiler. Vai ser quantos? Vai ser 18 sobre 10. Nós podemos reduzir 18 sobre 10 por quantos? Por 2, não é? 2. 9 sobre 5. Reduzimos. Isso. Menos 9 sobre 5. Reduzimos. Alguém com dúvida até aí? Ô, tio, uma pergunta. Quando você faz a fração, quando você bota o menos no tracinho e quando você bota o menos no número, é quando? Isso daqui, ó, pra você nunca mais esquecer. Quando está no tracinho, quer dizer que os dois números são negativos, tá bom? Quando tá só na frente do número, se tivesse só aqui na frente do 18, seria menos 18 sobre 10. Então, é o menos e o mais. Quando tá na frente, os dois são negativos. Ok, obrigada. Obrigada. De nada. Vamos lá. Letra D. A letra D tem dois números decimais após a vírgula. Então, como que nós vamos fazer? Você tira a vírgula que fica 625 dividido por 100 e aí você descobre o MDC dos dois que dá 25 e fica 25 quartos. Rapaz. Oi, tio. Oi. Uma coisa, quando a gente vai transformar essa fração em uma fração irredutível, a gente pode, por exemplo, começar, se ela der pra dividir por todos, a gente pode ir dividindo, 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 mas seria mais fácil a gente fazer o MMC, já encontrar o número exato que a gente precisa dividir essa fração pra ela ficar irredutível? No caso aqui, não teria como você fazer o MMC porque tem um denominador só, entendeu? Mas se você usar os critérios de divisibilidade, você vai conseguir entender. Tá vendo? Esse daqui, no caso, qual vai ser o critério de divisibilidade dele? Ele termina em 5 e 0. Então, a gente sabe que todos os números que terminam em 5 são divisíveis por 5, certo? Nós dividimos por 5, então a gente vai dividir o 625 por 5 e o 100 também por 5. Como que nós vamos encontrar, então? Ó, 625 divisível por 5 vai dar quantos? Vai dar 125 sobre 20. Tem como reduzir? Tem como reduzir ainda mais? Sim. Sim? Vamos analisar novamente. Vamos analisar novamente. Termina em 5 e 0. Então, nós sabemos que ele também é divisível por quem? Por 5. Por 5. Nós vamos achar 25 sobre 4. Tem como dividir mais? Não. Não. Porque são diferentes. Um número é ímpar e o outro é par. Então, não tem como a gente dividir. Ou simplesmente você faz um MDC. Atualmente... Isso. Eu tô falando aqui e meu celular tá me respondendo. de acordo com o matemática.br. Calma, calma, calma. Ok, Google. É. Filma, apareceu. Oi, Vitória. Ô, cara, apareceu. Mas eu lá que empurro, velho. Ok. Fala de novo, Vitória. E se fosse, assim, 25,6. Aí a gente teria que pegar 200 e... Qual que eu te falo? 256 e teria um 20 ou teria um 100? Um, 200. 100. 100. 100? 100. Porque teria dois números, digamos assim, antes da vírgula. Não, mas é um... É o 100. Ah, tá. Peraí. Porque 256 dividido por 100 vai ser... Ah, não. É 10. No caso, seria 10. 10. Errei aqui. É 10. Ó. 25,6 vezes 10 vai ser igual a 256. Então, 256 dividido por 10 é igual a 25,6. Tá bom? Conta-se o zero depois da casa. Oi? Tipo, quando você faz a conta da fração para transformar depois em decimal, Porque em decimal para fração dá... Isso aí. Mas é que em fração para decimal, se os dois números têm aquele tracinho na frente, que os dois números são negativos. E isso significa que é uma divisão entre os dois números. Então, o sinal seria igual. Ele vira positivo? Exatamente. Você lembra que a gente fez na primeira ali, que era menos 1 sobre menos 9? Que deu 1 sobre 9 positivo? Viu? Igual no menos 14 sobre menos 16. Deu 7 sobre 8 positivo. Tá bom? Entendi. Entendeu? Alguém mais com dúvida? Não. Não? Então, vamos prosseguir. Muito bem. Agora nós vamos passar as seguintes frações para números racionais. Para números racionais. Beleza? Como que nós vamos fazer, então? Menos 3 sobre 5. Foi? O traço da fração, você diz como é vírgula? O traço? Não, o traço é a divisão da fração. Vamos lá. Letra A. Como que nós podemos fazer a letra A? Para ficar mais fácil, você pode dividir direto, né? 3 sobre 5, que vai dar? Menos 0,6? Isso. Menos 0,6. Peraí, o quê? Não entendi muito bem. É. Porque, tio, o traçinho tá lá e eu me embolando. Tá na frente? Ah, sim. Tá na frente. Mas só que aqui nós temos que analisar o seguinte. Peraí. Eu também não entendi muito bem, não. 3 dividido por 5 é 0,6. É, 0,6. Só que nós vamos... No caso aqui, nós vamos ter que levar em consideração, porque tá menos, né? O número estaria menos. Estaria negativo. 3 sobre 5. Se nós colocássemos o 0,6 positivo, não faria sentido o 3 sobre 5 estar negativo. Entenderam? Eu apontei menos 0,6. Menos 0,6 no caso aqui seria. Só se fosse no final de uma equação que seria assim. Ó, nós podemos fazer assim, ó. Transformá-lo, multiplicando por 2 os dois, que nós vamos achar 6 sobre 10. Menos 6 sobre 10. E nós vamos chegar no final de 0,6. Negativo. Tudo bem? Isso. Foi isso que eu falei. Isso. No caso, eu acho que eu expliquei errado pra vocês. Vamos fazer uma errada aqui. Quando o tracinho tá na frente, quer dizer que só um número é negativo. Ah, lembrei, 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 lembrei. Quando o tracinho tá na frente, quer dizer que a fração vai ser negativa. Tá bom? Ô tio, pra gente achar esse 0,6 aí, a gente teria que dividir o 3 por 5? Ou 5 por 3? É, 3 por 5. 3 por 5. Quando o tracinho tá na frente da fração do pauzinho, quer dizer que essa fração vai ser negativa. Vai ser negativa. Quando tiver um na frente de cada número... Porque os dois não são negativos? Oi? Não, aqui no caso, a fração é negativa. Menos, o resultado da fração vai ser negativa. Quando tiver aqui... Sim. Quando tiver aqui... Assim... Aí o resultado vai dar negativo. Quando tá aqui na frente, a fração é negativa. Oi? Tem como voltar rapidinho na D da 2? D da 2? D da 2? Só pra eu lembrar um negócio. D da 2. Olha lá. Tá vendo? Então vamos lá. Se a gente dividir, vai dar menos 0,6. Então, coloca... Oi? Mas por que que deu esse resultado? Oi? Eu não entendi por que deu esse resultado. É 0,6? É. Aqui no caso aqui, o que que eu fiz? Eu transformei... Porque esse número, ele é uma sequência. Que nós vamos ver um pouquinho mais pra frente. Se nós multiplicarmos por 2... Por 3 aqui, ó. Vamos multiplicar por 2. Aqui nós vamos ter o quê? Em cima nós vamos ter o 6. Embaixo nós vamos ter o 10. Ficaria mais fácil pra eu poder achar esse resultado. Porque 6 dividido por 10 vai dar 0,6. Aí quando eu transformo na fração, vai dar o quê? 6 sobre 10. Seria a mesma coisa. Você pode dividir o 3 sobre 5, que também vai dar 0,6. Aqui foi só uma forma de achar o resultado mais fácil. Na compreensão. Mas se você dividir 3 sobre 5... 3 sobre 5 também vai dar 0,6. Tá bom? Beleza. Então deixa eu apagar aqui... Essa obra de arte maravilhosa. Pronto. Agora a letra B. 8 sobre 100. 0,08. Minus 0,08. Mais alguém? É isso que eu compro a mim. No caso mesmo. Porque eu digo que tá 100. Ó. 0,08. Quanto zero tem aqui embaixo? Tem 2. Então indica aqui quantas casas decimais existem após a vírgula. Os casos. Então vai ser o 0,08. Alguma dúvida? Não. Acho que não. Não? Vamos adiante. 3 sobre 8. Mais 0,375. Muito bem. Exatamente mesmo. 0,375. Se você quiser passar pra forma de fração, vai ser 735 dividido por mil. Vai dar porque tem três zeros após a vírgula. Tá bom? Tá bom? Paranáuê. Não tem assim, não. Entendeu? Paranáuê. A resposta? Você vai dividir, olha só. 3 sobre 8. Dividindo-nos 3 sobre 8. Vai ser igual a 0,375. Qual que é a fração de 0,375? Nós vamos tirar a vírgula. Vai ficar quantos? 375. Quantos números possuem após a vírgula? 1, 2, 3. Então quantos zeros vão ser? 1, 2, 3. Então vai ser 375 dividido por mil. Que vai ser igual a 0,375. Entendeu? Entendeu? Muito bem. E agora a última mais fácil de todas, pra ninguém errar na prova. 1. Não é dividido por 90? 1. Menos 1. Menos 1. 1. Menos 1. 1. Menos 1. Menos 1. Muito bem. Alguma dúvida? Não. Não. Bem, pelo menos eu acho. Podem perguntar. Essa 4 é um pouquinho mais capciosa. Lá vem. Pode passar? 5. Nós vamos observar essa sequência numérica. Mais 6. Menos 2. 8. 0. Menos 6. Mais 3 sobre 7. Menos 1 sobre 8. Nós vamos escrever, de acordo com os símbolos aqui, a qual conjunto que eles pertencem. O N. O N é qual conjunto? Natural. 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 Certo. Então, de acordo com as regras dos conjuntos naturais, quais são os números dessa reta numérica, dessa sequência numérica, que se equivalem aos números naturais? 6, 8 e 0. Mais 6, 8 e 0. Não. Aqui, na verdade, é 2,8. Menos 2,8. Tá? Porque tá ruim de entender. Então, vai ser qual? Ah, é menos 2,8? Então, é... É menos 2,8 aqui, ó. Ó a virgulazinha aqui, ó. Ah. 6, 8 e 0. É, fizendo a pegadinha com vocês aqui, ó. Ó, vamos lá. O primeiro vai ser o 6 e 0. O Z, ele é qual número? Qual classe? Qual conjunto? Inteiros. Inteiros. E quais números pertencem aos números inteiros? Mais 6, o 0 e o menos 6. Mais 6, 0 e o menos 6. Vocês sabem me dizer qual classe que é essa daqui, ó? É os naturais negativos. Quer dizer, não. Inteiros negativos. Números inteiros não positivos. Números inteiros não negativos. Não, não, positivos. Números inteiros não positivos. Então, quem pertence aos números inteiros não positivos? 0 e menos 6. Isso aí. Menos 6 e 0. E menos 2 que foi? Não, não, não. Números inteiros. Números inteiros. Estamos felizes. E agora? Números inteiros. Os números inteiros. Números inteiros positivos. Mais 6. Mais 6. E agora? Qual classe é essa daqui? É os números racionais. Todos. Todos. Aí fica todo esse trepo aí. Mentira. Nesse aí eu anotei todos. E os números racionais não positivos. Menos 2,8 Zero menos 6 E menos 1 sobre 8 Rapaz, eu vi Obrigado Sou muito No próximo eu vou passar as atividades Do livro suplementar E a última São os positivos São negativos Mais 3 sobre 7 Isso Alguma dúvida, pessoal? Eu tô feliz por não ter errado nada Mas eu tô feliz que eu tô com um tédio Do cacete Calma, calma, calma Daqui a pouco passa Tá acabando já, faltam só duas Gente, eu acho que eu tenho Mais de 100 dias de conteúdo Pra assistir Ô tio Essa 5 é o que, pessoal? 5 não é pessoal, não Nós vamos pra ela agora Pode passar, pessoal? Tá falando do dinheiro Que eu já pintei Ó, número 5 Nós vamos assinalar Com o X Os itens que apresentam Afirmações verdadeiras Afirmações De acordo De acordo De acordo com Que a gente já estudou até agora Vamos analisar aqui a primeira Olha só A sua altura É um número racional? É O metro é alguma coisa A sua idade É um número racional negativo? Não Eu obedeço as físicas Não A sua altura É um número inteiro? Não Não Bem, pode ser Pode ser Normalmente não Não É, normalmente não Agora Você tem a 2 metros Então a gente bota Talvez É, talvez Agora O saldo da sua conta bancária É um número racional? É É É Que é o negativo? Zero Negativo É negativo Não tem nem conta bancária Quanto mais eu saber Quanto que tem É tudo negativo E olha só E o preço De um pãozinho É um número racional? Sim Ele compra sozinho o pão Se você deixar Tô com fome Não tem café O quê? A quantia Em dinheiro que você tem Nesse exato momento Zero É um número racional Menos um Menos um Sim Olha só Minha nota de dinheiro Olha minha nota de dinheiro Menos um dinheiro É negativo Menos um dinheiro 150 reais Menos um dinheiro É um número imaginário Quanto reais É uma carteira Sim Vamos fundar um país Com a monetização Do Polésio Oi Vocês estão rindo Dinheiro Na monetização Pessoal Alguma dúvida Nesse contexto Da 5? Não Não? Não? Tio A 6 é muito fácil A 6 é É só ignorar completamente Esse Para a gente terminar Nossa magnífica aula Nós vamos simplificar Essa fração É muito fácil Já que tudo é o mesmo Você conta quantos tem No primeiro tem 8 No segundo tem 5 Já que 8 não é o dobro de 5 É mais ou menos a metade Então a gente marca C Porque se fosse Se fosse O dobro de 5 8 Daria 2 Só que não é E não é menor de 1 Então vai ser o 6 1,6 Rapaz A sua lógica Até que faz sentido Mas seria mais fácil Aqui Nós contamos A quantidade de número que tem E nós multiplicamos Aí nós multiplicamos Faz o MDC Que dá 208 Eu só dividi Eu acho que a minha lógica É muito mais fácil Você não precisa fazer cálculo Se você multiplicar 8 sobre 5 Se você multiplicar 8 sobre 5 Ó Vamos lá Deixa eu explicar aqui pra vocês Contamos a quantidade que tem Tem 8 Tem 8 sobre 5 Quando nós vamos multiplicar E vamos fatorar depois Tornar ela irredutível Vai dar 8 sobre 5 No final É só a gente dividir 8 sobre 5 direto Que vai dar 1,6 Não Eu contei ali Aí eu falei Daí é 8 quintos Não é 1 nem 2 É 1,6 Isso 8 quintos É 1,6 A do Paulese Fez sentido A interpretação Você não faz nada E você ganha a resposta Ô tio Pra gente obter Essa fração aqui Do 8.208 Sobre 5.208 A gente tem que somar Todos os 208 Da parte de cima E depois todos os 208 Da parte de baixo É Se você somar Você vai chegar Num resultado Vai chegar num resultado Vai ser dividido por outro Quando você for fatorar Que a gente torná-la irredutível Igual a gente fez nas outras Nós vamos chegar no final Que é 8 sobre 5 O que é mais fácil você fazer? Você contar A quantidade de números Que tem na parte de cima E a quantidade de números Que tem na parte de baixo Certo? Quando você conta Você vai achar Tem 8 em cima E tem 5 embaixo Você pode multiplicar 5 vezes 8 vezes 208 Embaixo 5 vezes 208 Aí você vai achar um valor Que quando você dividir Esse valor Vai dar 1,6 Mas se você já pegar direto A quantidade de número Que tem em cima Com a quantidade de número Que tem embaixo E dividir os dois Vai dar o resultado Na forma exata Que é 1,6 Graças a Deus Depois que a gente Fizer ele aqui A gente vai dividir ele Que a gente vai chegar A 1,6 Isso Isso Entendeu? Só que na divisão A gente vai dividir O 8 Ou 5.208 Porque na hora que você For explicar Essa parte Travou Eu não consegui entender Direito A gente vai ter que fazer Essa divisão Se você multiplicar Primeiro 8 vezes 208 Vai dar 1.664 Dividido por 5 vezes 208 Que é 1.040 Então vai ser quantos? 1.664 Dividido por 1.040 Que vai ser igual a 1.6 Conseguiu entender agora? Sim Então Entendido? Mais alguém com dúvida? Não Então Então Vamos voltar aqui Para vocês A nossa aula Vai se encerrando aqui Vamos mandar o conteúdo Da aula de amanhã Para vocês já irem estudando Tá bom? Nós vamos ver Reta numérica E módulo Beleza? Até a próxima Uma boa aula Para vocês Tchau, tchau Tchau